Hoje é dia dos garipassar, eu tô colocando aqui o meu lixo aqui dentro, saco. Isso aí gente, amanhece o dia aqui na batalha, hoje aí é quinta-feira, né? Hoje tá um tempo assim meio nublado, parece que vai chover, mas eu acho que não, é só um tempo mesmo. Tá meio nublado, né? Tá um pouco frio aqui, mas graças a Deus tudo bem. Gente, vamos começar cedo a nossa batalha, eita glória, aqui tem serviço. Todo dia é isso aí gente, todo dia é isso aí, graças a Deus a gente tem que trabalhar. Tô aqui ó, já pôr no meu, hoje é dia de coleta, né? Hoje é dia dos garipassar, então vamos colocar o nosso lixo lá fora, tudo organizado, um saco, né? Graças a Deus gente, bom dia pra vocês, Deus abençoa o seu dia, vocês aí que me seguem, Deus abençoa mesmo, continua me seguindo. Eu tenho um canal lá no YouTube, gente, continua aí dando seus, me ajudando, né? Graças a Deus, se não fossem vocês, Deus abençoa, Deus abençoa mesmo pelas suas vidas, né? Que Deus multiplica tudo em dobro pra vocês, viu? Aí gente, ajuda aí, inscreva aí no meu canal, comenta, que Deus abençoa vocês.